Seja bem-vindo ao canal do YouTube Costa Berranteiro E hoje nós vamos passar umas dicas legal De um toque de berrante Que é o baixão tradicional E um berrante novo que está à venda Gente, olha que berrante bonito Feito pelo Natalino Aqui eu acredito que é um bocal raso Quem gosta de berrante de bocal raso Um acabamento bem boiadeiro É um berrante de duas emendas Você entendeu? Um berrante muito bacana de duas emendas A cor do chifre é uma cor do chifre preto Você entendeu? Porque tem um berrante na cor branca Na cor meio caramelada Puxado para o marrom e no chifre preto São três tipos de cor de chifre E aqui é a marca ferradura, gente Olha só o acabamento desse berrante Berrante está à venda Você entendeu? Muito bom Então aqui eu também vou passar uma dica Também legal de como fazer o toque baixão do berrante Que é muito importante mesmo Do jeito que eu gosto E da facilidade que muitas pessoas pedem Vamos lá Nesse berrante novo que está à venda O que eu costumo dizer para a turma? Gente, o segredo é deixar os lábios úmidos Deixou os lábios úmidos E aí você não coloca força Por que não colocar força? Porque na hora que você colocar aqui O berço aqui já vai colar De estar úmido E aí você só Respira um pouquinho Para quem está começando Não força não Como você está começando Você fica assim Aí depois de uns dois, três dias Aí você repica Você pode ver que sempre toda hora Estou deixando úmido Pronto Aí vai falar assim Ah, você fala isso porque você já sabe Não é É treinar e não fazer força E deixar úmido Você toca o som E você não vai conseguir repicar já de primeira Mas no terceiro dia Que todo dia você tocar Você tira de letra, gente Então agora Aqui é um berrante novo Que eu vou fazer agora também Um baixão, ó Legal, né? Então quem quiser adquirir esse berrante Está à venda Só chamar nós no nosso WhatsApp Que vai estar aqui abaixo Você entendeu? E eu vou fazer um toque fino Desse berrante, hein? Aqui, ó Aí sim No toque fino Você tem que dar uma espremida E mandar bastante ar Para sair o toque fino Então, galera Estamos aí Para ajudar Com dicas Deixa seu comentário abaixo Aqui Nós ficamos muito contentes A todo mundo que gosta Do nosso conteúdo Onde nós interage E se você ficou aqui Até o final Se inscreva aí Deixa seu comentário E nos ajude aí A manter essa tradição Das antigas E vamos Estamos com novidades Também lá na História berranteira, hein, gente? Logo, logo Nós vai estar com camisa também Manga curta Do xadrez pequenininho Que a turma Está pedindo muito Costa, marca a tradição das antigas Não vai lançar camisa? Vamos sim Nós já temos as camisetas polo As camisetas com estampa E agora as camisas Para ir nos rodeio, né? De manga curta Manga longa Daqueles xadrezinhos Bem pequenininhos Estamos juntos E um grande abraço E sempre aí Mantendo a tradição das antigas E o toque do berrante Manga longa Manga longa Tchau, tchau.